Toyota Hilux com barulho de suspensão dianteira, sim! E olha só, guerreiros, o que eu falo pra vocês aqui do serviço Protocolo Águia, a diferença. Olha esse peito de aço aqui. Há quanto tempo não é removido numa revisão esse peito de aço? Olha só, olha isso, tá brotando. Capinho aí no peito de aço, brotando. Aqui, o famoso carrapicho. Ali terra, brotando mato. Aqui no outro também, brotando mato. Bom, pelo menos a terra é fértil, né? Essa terra é muito fértil. Tá vendo, guerreiros? Essa é a diferença do Protocolo Águia. Qualidade que se percebe. Tira o pediço fora, lava e volta pro lugar novamente. Beleza? Lava e volta pro lugar novamente. É assim que funciona. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar os detalhes desse serviço. Após a vinheta. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da H Auto Mecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de cabernetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal número um. Se inscreva nesse canal que você irá se surpreender com a nossa abordagem. Com o nosso jeito de fazer vídeo. Olha o que temos ali. Toyota Hilux fazendo suspensão. Não suspensão completa. Serviços localizados. Uma pecinha, um espelho, algumas coisas. Vamos dar uma olhada? Vamos lá que o que vocês querem ver é caminhonete. Certamente que sim. Toyota Hilux 2017. E quem é melhor do que ele mesmo? Mr. Hilux no comando do ataque. Olha aí. A elegância dos movimentos. Olha a precisão de cada encaixe dessa ferramenta em sua mão. Ele sabe o que precisa ser feito. Esse é o Mr. Hilux. Daqui a pouco ele ri e é o... Pode colocar o espelho aí, milionário? Vai. Olha lá. Opa. Pegou bem aqui. Tem que pegar o outro. Olha lá, guerreiros. Olha. A rachadura do espelho da Hilux. Está vendo aí? Então o que vai ser aqui, milionário? É o espelho. Perda, articulação, bieleta e... Terminal e buchadizador. Guerreiros, então... Então, guerreiros, é um... É um serviço de suspensão localizado. Bieleta, braço, espelho... E mais algumas buchadizador, mosteiro o traseiro. E claro, guerreiros, o peito de aço. Como eu mostrei para vocês, O peito de aço cheio de terra ali, brotando. Aqui, vocês já conhecem o nosso serviço. Aqui, até em troca de óleo, A gente tira o peito de aço fora E lava o peito de aço. Aquela terra ali, Ela vai subindo para o motor, Vai estragando correia, Vai estragando... Vai poluindo o ar que o motor respira. Faz tantas outras coisas, entendeu? Então, numa revisão, Tira fora, lava e coloca novamente. Entendeu? Lava, coloca, checa, Passa um lubrificante nos parafusos. Faz todo o serviço ali, De revisão mesmo, protocolo Águia. Então, a gente sabe, Vocês conhecem aqui, Vocês que acompanham o canal, Vocês sabem. Protocolo Águia consiste no seguinte, Cada peça que a gente põe a mão, A gente lava. A gente não lava o carro por inteiro, A gente lava cada peça, Coloca a mão. Teve uma Hilux Limited, Tocou a cruzeta. Esse vídeo aqui, ó. E naquele vídeo, Foi interessante, A caminhonete estava bem suja, E veio tocar uma cruzeta. E quando eu baixei a caminhonete, Para olhar dentro, Que era interior preto, Limited, 1515, Estava lá prontinho, Para ir para o trecho, A caminhonete, Com todos os, Os, Os equipamentos do pessoal ali, Alimentação, Café, Água, Facão, Enfim, tudo. Aí você quer que eu pegue a caminhonete, Você está indo para o trecho, Manda lavar? Você acha que o cara vai ser, Que ele vai no lavador e volta aqui, Ou ele vai procurar outra oficina, Para fazer mais rápido para ele? Hã? Zé Frisinho, Cuidado. Zé da Vene, Cuidado. Então essa aqui foi limpa, Ou melhor, Está lavada, Mas em cima do pediço, Não chega, A lavagem, Ou a mangueira lá, Do lavador. Beleza? Então aqui a gente faz essa remoção, Até mesmo em troca de óleo. Já está incluído, Nosso pacote de troca de óleo. A lubrificação do cardan, Regulagem de freio, Isso aí, Reapertos, E claro, A barba de águia. Milionário, Milionário, Removendo o espelho. Milionário, Removendo o espelho ali. O amortecedor traseiro, Também está ruim. O amortecedor traseiro, Também vai ser trocado. Certo? Daqui a pouco, A gente vai conferir, A troca do amortecedor traseiro. E dá que ele confere em geral, Na caminhonete. Chique show, Tinha até um grilo, Na caminhonete preso aí. Até um grilo, Meu Deus do céu, Um grilo. Nota 10, Né? E claro, E todo serviço, Mesmo que é suspensão, Vai ser engraxado o cardan, Regulado o freio traseiro, Levanta, Barba de águia, Faz aquele talento na caminhonete, Para o cliente. Show de bola? Serviço top gun. Então é isso, Guerreiros, Olha aí. Olha só, O espelho, Quebrado. Certo? Espelho quebrado aqui, Olha só, Para chegar no espelho, A mão de obra. Tem que tirar o cubo fora. Aí, claro, O espelho está ali, Vocês viram? Está rachado, Olha aí, Cadê o rachaduro que eu vi, No começo do vídeo? Aqui, Bem aqui, Está rachado, Está vendo? Rachado, E aí, A gente vai pegar, E vai, Colocar um original, E contramedida, Original guardura bem mais, Que esse original de fábrica, Que a Toyota tem isso, Essas peças que por acaso, Demonstram alguma fragilidade, No uso cotidiano, Ela manda, Uma contramedida, Que é mais reforçado, Que esse aí, Então a gente vai fazer, Essa substituição, Para essa peça contramedida, Beleza? E aqui do outro lado, O milionário está desmontando aí, Buxa, Tabisador, Bieleta, Vamos trocar peças, Fazer uma, Não vai ser uma suspensão completa, Vai ser peças avulsa, De suspensão, Show de bola, Não é isso aí? Milionário, No comando do ataque, O Mr. Hilux, Agarrou na oreia, Dessa suspensão aí, Já está entregando, Está no reta final, Esse aí, Nasceu junto com a Toyota, E aqui está ele mesmo, O apresentador, Mig, Fala para o pessoal, Se inscrever no seu canal aí, Fala, Se inscrever no meu canal, Apresentador Mig, Apresentador Mig, Então guerreiros, Olha aí, A suspensão aqui, É um serviço bem, Bem elaborado, O espelho de roda, Como eu falei para vocês, Agora levei bem mais resistente, Terminal a direção, Articulação, Bieleta, Amortecedores, Amortecedores, O cliente trocou faz 20 mil quilômetros, E não tem seis meses ainda, Estourou a bucha, A gente colocou o amortecedor para ele, Na garantia, Acho que ele não está nem sabendo, Vamos avisar para ele depois, Bucha do estabilizador nova, E o peito de aço, Que resulta até úmido ainda, Olha só, Olha a umidade aí do amortecedor, Do peito de aço, Está vendo, A gente tira fora, Lava, E coloca novamente, Aquela sujeira toda, Que estava aqui em cima, Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, Olha aí, Cadê a terra que estava aí, Cadê os brotos de soja, Broto de, Cansansã, Sei lá do que aí, Olha só, Vamos olhar por aqui, Se dá para a gente ver, Olha, Que beleza, Limpinho, Não é isso? E vou resumir com duas palavras, Parabéns, Protocolo Águia, É isso aí, E aqui é o amortecedor traseiro, O amortecedor traseiro, Também foi trocado, Beleza? E, Ah, Também mostrou o traseiro, É a cruzeta, Né, Eugênio? A cruzeta, Né? Olha aí, Uma cruzeta, Guerreiros, Então foi feita uma geralzinha, Boa na caminhonete, Servicinho, Top Gun, Com ele mesmo, Milionário no comando do ataque, Olha que beleza aí, Guerreiros, Olha que beleza, Netão, A quilometragem dessa caminhonete, Netão, 128 mil, 253, 2018, 128 mil, Beleza, Guerreiros? Muito bem, Guerreiros, Então é isso, Caminhonete pronta, Olha aí, As peças velhas foram trocadas, Olha no chão aí, Pelho, Braço, Terminal, Buxa, Bieleta, Amorcedor dianteiro, Na garantia, Amorcedor traseiro, Colocamos novos, Eram originais ainda, Estão ali as caixas dos amorcedores, O grampo foi reapertado, Olha o grampo foi reapertado aí, Tem um fio de rosca, Tá vendo? Fio de rosca, Freio regulado, Caminhonete lubrificada, Nota 10, E claro, Peito de aço lavado, Guerreiros, É que eu sempre digo pra vocês, Esse aqui é o nosso padrão de trabalho, Certo? É o mais barato? Não, Não é o mais barato, É o melhor, Se não for o melhor da cidade, Estamos no pódio, Eu vou dizer pra vocês, A gente está trabalhando, Com muita humildade, Mas a gente tem a oficina no pódio da cidade, Das três melhores da cidade, Quem sabe é melhor, Não sei, O pessoal tem que falar, Não é eu, A gente trabalha pra isso, Mas com um padrão, Um protocolo que a gente, Esse protocolo AG, Que a gente colocou o nome de trabalho, Ele demanda um custo operacional bem mais alto, Bem mais alto, Acabei de mostrar aqui, Peito de aço lavado, A gente tira, Vai lá no lavador, Lava, Bate produto, Tudo, E coloca novamente, Tira aquela terra, Vai deixar aquela terra brotando aí, Não dá, Beleza? Não dá, Portanto, Aqui nós temos, O nosso preço, Não é que ele, O nosso serviço não é caro, Ele tem valor, Não é caro, Ele tem valor, A gente vai além, Do que o cliente está pagando, A gente faz muito mais, Por exemplo, Como eu mostrei agora aqui, Grampos reapertados, Olha o apresentador mostrando, Grampos reapertados, Cardão lubrificado, Tudo isso, Já está incluído no nosso pacote de mão de obra, Ainda vai abaixar, E fazer uma baba de águia ainda, Vai passar, E spray nas portas, Vamos deixar abaixar aqui, Para a gente mostrar essa parte, De acabamento na caminhonete, Beleza? E aí a gente encerra o vídeo, Vamos lá então, E aí Tchau, tchau. 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 Então é isso, guerreiros. Hilux 2018, pronta, serviço de suspensão. Show de bola, né? Vocês acompanharam aí o protocolo Águia, a baba de Águia aí dando aquele talento nas trancas, nas portas. O Mr. Hilux ali vai dar aquela volta inaugural nela pra testar tudo. E assim a gente encerra mais este vídeo do seu canal de caminhonetes classe A. Gostou do outro serviço aí? Nós temos uma proposta de serviço superior. Essa é a nossa proposta de trabalho. Um custo um pouquinho superior. A qualidade é tão grande que o custo não é tão mais alto não. Você vai perceber. Qualidade que se sente, beleza? Você viu aí, ó. Feito de aço. Pronto. Só isso aí. Só isso aí já fica... Já fica... Já resolve... Já tá a grande diferença aí, certo? Vamos encerrar dessa maneira mais um vídeo do seu canal de classe A. Vai vir aqui, apresentador. Corre aqui, então. O apresentador tá aqui, ó. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Você não vai falar nada, hein? Caminhonete. O que mais? Pão... Pão de presunto, queijo e manuelse e no... Não, o que mais você dá? Tá bom. Não, não. Então o outro é de... Salame. 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 Salame.